Agora olha só, vamos saber o resultado da 28ª fase da Operação Amazônia Viva, que combate a exploração da floresta de maneira ilegal. As equipes de fiscalização atuam naquelas áreas com maiores índices de desmatamento. Dessa vez, mais de 7 mil hectares foram embargados pelos agentes de segurança. A operação foi realizada entre os dias 3 e 28 de outubro, por meio da Força Estadual de Combate ao Desmatamento. A equipe compõe o ex-comando e controle do Plano Estadual Amazônia Agora. Os agentes destruíram quatro acampamentos e efetivaram apreensões de diversos itens, como caminhão, tratores, motosserras, motores, combustíveis, rádios e painéis solares. A equipe confiscou ainda quase 100 metros cúbicos de madeira em tora e mais de 4 metros cúbicos de estacas nas áreas fiscalizadas. Além disso, duas armas de fogo foram apreendidas. A fiscalização contou com o apoio de imagens de satélite produzidas pelo Centro de Monitoramento Ambiental. A Operação Amazônia Viva começou em junho de 2020 e já alcançou, até o final de outubro deste ano, a marca de mais de 324 mil hectares de áreas embargadas. Nessa condição, os espaços não podem desenvolver qualquer tipo de atividade ou receber incentivos financeiros de qualquer espécie.